A banda The On lançou em dezembro de 2023 um clipe e eu estou aqui com o maestro da banda The On, o Gilberto Silva ele vai falar pra gente como é que surgiu essa iniciativa e essa ideia de gravar um clipe Gilberto, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de ter um clipe lançado pela banda Nós tivemos a ideia de lançarmos o clipe e também as músicas, gravarmos as músicas e colocar nas mídias sociais e também nas plataformas pra que a gente tenha sim um registro concreto do trabalho que vem sendo feito no caso eu estou desde 2019, né? E nós não tínhamos o material gravado profissionalmente pra que isso perpetue aí ao longo do tempo Então o principal motivo foi esse, mas claro que a gente tem outras vertentes dessa intenção, né? Que é fazer com que o aluno participe de algo profissional, uma gravação, tenha contato com o estúdio a gravação musical tanto de áudio quanto de vídeo Qual foi a música que vocês escolheram? É de autoria de vocês? Como é que funcionou? Essa música foi gravada de composição do Shail Sonnen, é uma música antiga e que nos anos 2000 foi lançado um remix Muitas bandas americanas já tocavam essa música e a gente fez uma releitura E falamos de 2023, né? Agora que estamos iniciando um novo ano A banda Deon participou de vários eventos durante todo o período, né? Faz um balanço pra gente de como foi 2023 pra banda 2023 foi um ano repleto de conquistas pra banda, né? Quando a gente fala de banda marcial, a gente está falando dos músicos e do corpo coreográfico Juntamente com a professora Sônia Nós atingimos aí a marca de sermos na categoria a maior banda do Brasil, né? Que vai até 18 anos E também a primeira banda está nas plataformas digitais Deezer, Spotify, YouTube Music, enfim As plataformas de streaming que a gente escuta música, né? Então essas duas conquistas foram conquistas bem significativas Fora o número de apresentações que foi realmente um ano super intenso E quais são as expectativas agora pra 2024? Agora a gente quer manter esse trabalho, né? Reestruturar, porque quando a gente aumenta o número de componentes A gente precisa arrumar a casa de fato Mas é manter esse trabalho Gravar mais músicas, gravar mais clipes E com certeza também em lugares que a banda Deon ainda não foi Tá certo então Gilberto, obrigado pela participação aqui no Câmera Aberta Muito obrigado E você que ainda não assistiu o clipe da banda Deon Você pode acessar nas plataformas digitais Que o Gilberto citou aqui anteriormente pra gente É com você aí no estúdio, Isabel Obrigado E aí Vamos lá.